Os programas muito gostosos para fazer o final de semana. Meu lugar é ir na USP sábado de manhã. É um clima maravilhoso, uma energia super positiva. Fazer um esporte lá, realmente é uma boa maneira de começar o final de semana. Depois, eu tenho que falar, gosto de tomar um chupinho no sábado, no Pandora, com meus amigos. Domingo, tem uma lagoa, que eu faço aqui aquático, que chama Alphavillage, perto de Itaiadum, que é muito legal, antes que eu vou esquecer o final de semana. Ou, dar uma esticadinha até o litoral e almoçar no Manacá, em Tamburezinho. E para terminar, nada melhor do que ver o Cineminha, na sessão das nove de Guadalhães. E compras? Compras? Bom, com barco, maquete daquela estaleira Rio Italiana, que está um espetáculo aqui, lá, compra aqui qualquer homem que gosta de nádica, tem que ter em casa com a coleção. Passar a tarde comprando vinho também na Nautéia Cafazano, com os amigos tomando e experimentando o vinho, é um bom programa comprar vinho. E acho que é isso.